Obrigado, Álvaro. Para mim é um prazer esse convite que recebi da vossa parte. Sem dúvida que seria impossível não dizer sim. Eu acho que, acima de tudo, o Benhaja procura fazer um percurso que é fundamental, que é de obrigar as pessoas a refletirem sobre questões que são fundamentais para o futuro. Eu continuo a insistir, nós andamos ainda a discutir o presente quando, na verdade, o nosso papel é discutir o futuro, porque nós já não somos o futuro. De facto, de facto. Nelo, tens toda a razão. Eu estive a refletir estes minutos, já estivemos a falar, estes minutos que ficaram, quando tocaste nos aspectos do futuro, Já desde ontem, quando falamos, eu sou um grande observador da dinâmica americana, da política americana, e eu vejo no centro da política americana, eles, portanto, usam sempre o passado para projetar o futuro. Todas as campanhas eleitorais que eles fazem, eles falam do futuro, porque o presente que eles estão a viver eram os debates dos anos 80, dos anos 90, dos anos, da década de 2000, da década de 2010 para cá, não é? E é assim que eles vão evoluindo e eles têm um país como está. Vejo, às vezes, também o debate em Portugal, vejo o debate francês, o debate inglês, eles não se limitam no passado. Eles olham para o futuro. Será que, Nelo, esta mentalidade, nós, angolanos, vamos conseguir captar em pensar o futuro, agir agora para um futuro breve e um futuro longíquo melhor? Será que isto será possível? Eu acho que sim. Eu acho que é já uma obrigação. É porque nem é sequer negociável não pensar o futuro. E são os que no presente, de facto, estão a todos os níveis, um bocado podemos dizer com as várias formas de poder, seja no poder no seio da família, seja o poder na dimensão social e de influência, seja a nível cultural, seja a nível econômico e a nível político, que têm claramente que têm que colocar o futuro como o elemento mais importante no debate e no pensar a transformação. Porque se isto não for considerado, nós teremos um grave problema que será justamente levar os que são o futuro a desconsiderarem completamente tudo o que o passado produziu para encontrar, no fundo, aquilo que era o grande objetivo da nossa luta, das nossas revoluções, que era transformar o colonizado e o homem independente num ser que buscava, acima de tudo, a dignidade. Porque a dignidade é o primeiro nome da cidadania. Sem dignidade não há cidadania. Será um equívoco as pessoas acreditarem que se não tiverem dignidade podem ser cidadãos. E sem cidadania não há política, porque o primeiro exercício político de qualquer cidadão ou de qualquer pessoa é através do exercício dessa mesma cidadania. Não havendo cidadania, logo não há... Não havendo dignidade, logo não há cidadania. Não havendo cidadania, logo não há participação política. E não havendo participação política, não posso dizer que a tua sociedade tendrá a pensar o futuro e de forma democrática e participativa.